Operação Zera Tudo F Alves. Toda linha de móveis em até dez vezes sem juros e sem entrada. Guarda-roupas, cama-box, colchões, estofados, cozinhas. Toda linha de móveis em dez vezes sem nada de juros e sem entrada. Operação Zera Tudo F Alves não é ponta de estoque, não é produto avariado, é produto novo. Todo estoque de móveis em até dez vezes sem juros e sem entrada em todas as lojas do Grupo F Alves. Operação Zera Tudo F Alves. Móveis em até dez vezes sem juros e sem entrada. A maior liquidação do Estado do Pará. Corra já pra F Alves. Operação Zera Tudo F Alves.